Música Olá meus amigos do Youtube! Hoje eu estou em Kixeramobim. A cidade é conhecida como o coração do Ceará. Atrás de mim está o marco do centro geográfico do estado do Ceará. Aquilo ali é uma referência disso. Essa é a Praça Dias Ferreira. E é por aqui que eu vou começar o vídeo de hoje apresentando para vocês essa bela cidade. Kixeramobim. Me acompanhem. Esse obelisco aqui é feito de granito e aço também. Ele tem aproximadamente 10 metros de altura. Está em frente à prefeitura municipal de Kixeramobim. Música Eu sempre ouvi falar de Kixeramobim. E recentemente eu assisti o filme Kixeramobim. Vocês assistiram? Aquele filme é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Eu precisava assistir aquele vídeo antes de estar na cidade. Para saber os sotaques, né? As gírias que eles falam aqui. Raramente eu assisti um filme tão engraçado quanto esse de Kixeramobim. Raramente eu assisti um filme de Kixeramobim. Vocês acabaram de conhecer a linda Igreja Matriz da cidade de Kixeramobim. A Igreja Santo Antônio. Aí claro também a Igreja da Matriz fica na Praça da Matriz. E como eu digo também agora que nós já conhecemos a Igreja da cidade, nós estamos abençoados. Podemos gravar o resto da cidade. Devo lhes dizer que essa igreja aqui é de 1755 e foi o primeiro templo a ser construído no sertão central do Ceará. Santo Antônio também é o padroeiro da cidade de Kixeramobim. Uau! Tem aquele famoso letreiro que toda a cidade tem, né? Kixeramobim. Olha que bonito o jeito que está escrito aqui. Tá cheio de cocô de pombo nesse banco aqui que tem uma árvore em cima de mim. E eles sentam aqui e fazem cocô no banco. Mas agora não tem pombo nenhum. A gente pode falar que essa cidade tem 82.177 habitantes no último censo. Essa cidade sempre cresce um pouco, né? Deve ter um pouco mais de habitantes já. Devo lhes dizer também que fica a 212 quilômetros de Fortaleza. Eu estou hospedado no bairro do Benfica. De lá até aqui deu 212 quilômetros. Eu fiz em 4 horas. Porque eu paro pra caramba pra admirar a paisagem. É bela a estrada de Fortaleza até aqui. Você pega a BR-116 depois, mas outras CEs até chegar aqui. A estrada é muito legal. E a paisagem é belíssima. Você está andando na estrada, tem aquela planície da paisagem típica daqui que é a Caatinga. E no meio saem aqueles palidões de pedras gigantescos que você tem que parar pra admirar. É impressionante. Esse prédio aqui da Câmara Municipal de Kixeramobim tem história, viu? Tem muita história isso aí. Também já foi um presídio na parte de baixo e Câmara na parte de cima. Hoje acho que só funciona a Câmara Municipal da cidade mesmo. Câmara Municipal da cidade mesmo. Câmara Municipal da cidade Essa cidade aqui tem bastante moto. Dá pra ver que tem bastante moto. Eles deixam também umas caixas de som ligadas na frente da loja. E o nome da cidade é em homenagem a uma tribo dos índios Kixarás que habitavam aqui a região antes da cidade. E eu conversei com os policiais ali também. Eles disseram, vai até o começo dessa rua aqui que tem Igreja do Rosário. Que é bastante interessante pra você filmar e mostrar um pouco mais lá. Que barulho aqui, né? Não sei se vocês conseguem sentir, mas eu sinto bastante barulho aqui. Mas é interessante. Eu gostei do clima da cidade. Não é tão quente quanto disseram que seria, não. Eu estou sentado bem na porta aqui da Igreja do Rosário. Ela está fechada porque está em reforma, inclusive a praça aqui na frente está em reforma também. Toda essa região aqui em frente à igreja está em reforma. Vai ficar tão bonito quando ficar pronto porque eles estão caprichando no trabalho, dá pra ver. Música Música E aqui vocês conheceram o mercado da carne em Kishiramubim. Tem carne, mas tem frutas também. Tem muita mercadoria aqui diferente. E o mercado é gostoso pra caramba. Não é calor aqui dentro, não dá impressão que é quente, né? Porque tem sol aqui, é baixo o teto, mas é uma temperatura muito boa. Gostei de passear por aqui. E tem feira, inclusive em volta aqui do mercado também. Música 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 Tem um ponto turístico super interessante. Olha que local gostoso de ficar aqui. Está bem agradável. Uau, que árvore fechada. Quase não dá pra ver o sol daqui. Uma sombra sensacional. Como eu estava dizendo, tem um ponto turístico legal pra caramba pra gente visitar aqui. Que é a ponte metálica. É aqui pertinho. Vocês querem ir pra lá? Claro, né? Vamos comigo? Música Ah, agora esquentou um pouquinho. Esquentou um pouquinho, a gente tem que comprar uma água pra hidratar, né? Nós estamos indo a ponte metálica agora. Quase todos os pontos turísticos dessa cidade você pode fazer a pé. Só a barragem que é um pouquinho longe, é interessante você pegar um mototáxi. Ou se você vier de carro, é pertinho daqui. Longe é ir a pé, daqui do centro até lá. Mas eu estou fazendo a grande maioria dos pontos turísticos por aqui. Caminhando mesmo, elevando a minha água. Chegamos no início da ponte metálica. Que coisa mais linda, eu só tinha visto pela televisão, pelos vídeos. E agora eu estou aqui presencialmente. É um privilégio estar aqui. Você também vai se sentir assim quando você chegar aqui em Quixaramubim. E poder visitar esses pontos turísticos. Incluindo essa ponte que está à minha frente aqui. Olha só. Música Então, sendo assim, estou feliz passeando por essa ponte metálica. Isso aqui foi um trilho de trem que foi desativado no século 20. Depois colocaram essas madeiras aqui. Dizem que essa armação toda de aço aqui veio da Bélgica até o Brasil. Olha, é da Bélgica, viu? E aqui também é o rio Quixaramubim. Lá do meu lado direito é a barragem. Do meu lado esquerdo é uma outra ponte para carros. Aqui não passa carro, somente a pé, né? Mas lá no outro, bom dia. Lá no outro passa carros. Vamos fazer um voo aqui que eu vou mostrar para vocês exatamente como que é isso aqui. Desde lá daquela ponte, essa ponte metálica aqui e a barragem. Vamos! Música 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 E eu estava falando sobre a barragem. Vocês querem conhecer a barragem? A barragem do Quixaramubim. Vamos! Tchau, ponte metálica. Você é linda. Qualquer hora eu volto aqui visitar vocês. Vocês também vão vir aqui, né? Tenho certeza. Música Olha, eu não sou muito fã de carteirinha fanático por futebol, não. Mas eu sei que nessa cidade nasceu Yarley. Um famoso jogador de futebol que jogou no Internacional de Porto Alegre. E também na conquista do Mundial de 2006. Ele empunhou a bandeira de Quixaramubim e mostrou a cidade ao mundo. Música Música Pronto! Cá estamos na barragem de Quixaramubim. A famosa barragem de Quixaramubim. Quanta vontade eu tinha de conhecer isso aqui, rapaz. Olha a molecada ali na água, legal pra caramba. E aqui toda a extensão da barragem. Eles conhecem o Deva no ar. Música Música Tem os meninos na ponte ali, eles me viram filmando aqui e disseram, Oi, a gente vai pular da ponte. Você me filma pulando da ponte? Eu digo, claro que eu filmo. E eles pediram pra eu sinalizar quando eu estiver pronto. Só um momentinho, virguei o drone aqui pra ter um ângulo melhor. Música Música Caramba, os meninos pulam mesmo, rapaz. Eles pularam dali. Eu não teria coragem de pular essa altura que eles pularam, não. Aí eles disseram assim, ei, paga uma coca pra gente. Eu falei, pago sim. Eu dei p*** reais pros meninos. Eles saíram felizes da vida. Foram no bar ali comprar coisa pra eles comerem. E aí, imagine, eu como criança ganhasse o dinheiro assim, eu ficava todo feliz também. Como eles ficaram? Que bom poder ajudar uma meninada assim, né? Música Uma pena. Aquela igreja ali atrás de mim também é uma igreja católica. Ela está fechada. Desde que eu cheguei, ela está fechada. Eu andei por a caramba por aqui. Eu queria ver se ela estava aberta, mas ela nunca abriu. Pelo menos enquanto eu estava aqui. Gente, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo aqui. Que cheirá mobim. Como eu gostei dessa cidade aqui. Eu estava conversando com uma pessoa pra ver se a casa de Antônio Conselheiro iria abrir logo. Ele falou assim, não tem horário pra abrir. Às vezes abre de manhã, às vezes abre à tarde. Lá na frente também não tem uma placa explicativa, né? Dizendo os horários de abertura e fechamento da casa, não. Mas, tudo bem. Se vocês vierem aqui, com certeza ela vai estar aberta e vocês vão poder visitar e saber um pouco mais da história de Antônio Conselheiro. E também um pouco mais da história de Kixeramobim. Ver essa cidade de perto. Sentir esse calor, esse clima. Sentir a temperatura, né? Do local. Eu sempre digo, você tem que conversar com as pessoas. Tem que passear. Tem que sentir a cidade, né? Vale a pena vir visitar Kixeramobim. Essa cidade linda do interior do Ceará. Que eu gostei tanto. Gostei tanto de conversar com as pessoas aqui. São muito receptivos. Sejam bem-vindos a Kixeramobim. Sejam bem-vindos ao canal do Evanoar. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, gente. Deixa seu like. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo. Comentem. Eu gosto que comentem. Eu respondo a todos os comentários dos meus vídeos. Um abraço. E até o próximo vídeo de um local, quem sabe, tão bonito quanto esse. Tchau, gente.